JL1 está de volta. Uma parte do tráfego de veículos foi liberada da BR-163 na madrugada de hoje, no sentido que vai para o Mato Grosso. De acordo com o DENIT, serviços de manutenção estão sendo executados na rodovia, onde o atoleiro provocou um engarrafamento de cerca de 50 quilômetros. O DENIT informou que caso haja boas condições de tempo, a expectativa é de que seja feita a liberação total do tráfego até a próxima sexta-feira. Ainda segundo o DENIT, o Exército e a Polícia Rodoviária Federal, que chegaram neste último fim de semana ao local, estão organizando os veículos ao longo da pista para permitir a passagem das equipes de manutenção.